Música Eu tô com o filho Ai 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 Eu faço, já não sei o que eu faço P4 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 Ai que isso, já não sei o que eu faço Tô com o piru Tô com o piru Se a calma manê, não é hora de bater a cabeça agora Mais um sim, em 3, 2, 1 Ai, 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 ai Isso, já não sei o que eu faço Tô com o piru pipiro 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 desgovernado outro que te vado e foi e vai te passar o seu éory do cado É daqui a baixo, te achou Ai, ai, ai